Você pensou que fosse te perdoar Quando eu descobri se não ia terminar Agora não dá pra confiar em você Fiz tudo por ti e o que foi fazer? Fique com ele, vai ser melhor assim Não vai ter meu amor, isso eu já decidi Eu não acredito nas suas palavras Você me enganou, perdeu, quebrou a cara Fique com ele, esse é seu castigo Você me iludiu e quer voltar comigo Eu não sou brinquedo, não sou seu palhaço Também não sou de pé pra aceitar calado Vai aprender a colher o que plantou O que se faz é o que se paga, é se alergar o amor Você pensou que fosse te perdoar Quando eu descobri se não ia terminar Agora não dá pra confiar em você Fiz tudo por ti e o que foi fazer? Fique com ele, vai ser melhor assim Não vai ter meu amor, isso eu já decidi Eu não acredito nas suas palavras Você me enganou, perdeu, quebrou a cara Fique com ele, esse é seu castigo Você me iludiu e quer voltar comigo Eu não sou brinquedo, não sou seu palhaço Também não sou de pé pra aceitar calado Vai aprender a colher o que plantou O que se faz é o que se paga, é se alergar o amor Mas não sou de pé pra aceitar calado